Faz hoje quase um ano que eu não vou visitar Meu barracão lá da Tenha que me faz sofrer Até mesmo chorar Por pensar na alegria que eu sentia Um forte laço de amor que nos prendia Não há quem tenha mais saudade lá da Tenha do que eu juro que não Não há quem possa me fazer perder a poça Só a saudade do barracão Mas veio lá da Penha Hoje uma pessoa Que trouxe uma notícia Do meu barracão Que não foi nada boa Já cansado de esperar Saiu do lugar Eu desconfio Que ele foi me procurar Não há quem tenha mais saudade lá da Tenha do que eu Juro que não Não há quem possa me fazer perder a poça Só a saudade do barracão Tchau 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 Tchau